Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei, nosso amor não vai morrer, vão viver aos céus, você é aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei o que você disse a Deus, vai ter o beijo que você me deu, vou viver aos céus, você é aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, eu sei, tudo pode acontecer, 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 Eu sei que vai, vai, vai Não sei por que você disse a Deus Guarde bem, eu vejo o que você me deu E aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, olhos pra te encontrar E o céu vai, o céu vai ser E o céu vai E o céu vai, o céu vai ser 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 E o céu vai ser